Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Lia do canal Jardim da Lia Hoje o vídeo é sobre o desafio do vaso 360 Eu fui desafiada pela minha amiga Fernanda do canal Nanda Flora Cactus e Suculentas Quem criou o desafio foi Gabriela Bandeira do canal da Gabi Pessoal, dá uma passadinha no canal delas, elas tem suculentas maravilhosas Fernanda, muito obrigada pelo convite Pessoal, esse daqui é o vaso que eu vou estar fazendo Então, ele é uma embalagem de achocolatado Eu lavei e tirei o rótulo e fiz uns furos aqui com prego quente Eu acho que foram 16 furos que eu fiz Mas aí você que escolhe, se você quer com mais ou com menos suculentas Então, vamos ao vídeo Aqui pessoal, eu tenho substrato, própria suculenta Eu vou estar enchendo o recipiente aqui Vou dar uma batidinha para poder juntar um pouquinho mais o substrato Para poder ficar mais juntinho E depois na hora da rega, senão o substrato acaba baixando Então eu vou, depois eu coloco mais Aqui eu escolhi, eu não vou fazer de uma suculenta só Porque eu tinha poucas Aqui tem sedum bronze Tem sedum mendonzai Tem uma mudinha de francesco balde Tem uma só de sedum musbalmeriano Vamos ver como é que fica Você vai colocando assim Nos buraquinhos Está vendo? Ah, uma coisinha que eu esqueci de falar Esse sedum eu cortei já faz uns 3 dias Então já está bem cicatrizado Eu passei um pouquinho de canela Vocês vão colocando e ajeitando É normal ele querer sair assim, danadinho Aí depois você ajeita Aqui eu já vou colocar o sedum bronze O sedum bronze não, o minto O mendonzai Está vendo pessoal? Está ficando assim Se o caso for preciso É só retirar uma folha Do galinho Do galinho Que aí ela se ajeita melhor Também se for o caso Se precisar Porque Aí eu quebrei uma folhinha Faz parte Viu pessoal? Os sedum São danadinhos Somente o sedum bronze Nossa Mexeu ele já Já solta as folhas Vou tirar uma folhinha aqui Como eu falei Para ele Encostar mais No vaso Vou colocar um aqui Olha pessoal Está ficando assim Terminar aqui Vamos ver Como é que vai ficar Depois de pronto Ele dá assim Dá um pouquinho de trabalho Não é trabalho É que A gente não tem experiência E eu acho que os furinhos Ficou um pouquinho Largo Então Tem Tem suculentinho Que tem Em querer sair Viu pessoal? Danadinho Colocar mais um pouquinho De substrato Aqui Para mim Está dando um apertadinho Para ver Se os danadinhos Não caem Ah Faltou um aqui Peraí Deixa eu estar colocando Colocar ele Vou colocar esse aqui Vou colocar isso Está difícil Hein? Danadinho Não quer entrar Deixa eu ajeitar aqui Com essa pinça O furinho Porque Como eu falei Os cédulos Eles têm Não querem entrar Isso porque o furinho Pessoal Está grande Mas eu não sei O que está acontecendo Porque eu não estou conseguindo Colocar isso aqui Agora foi Aqui Eu vou colocar O nosso balmeriano Aqui eu vou colocar Se eu dou um rubro Vou colocar aqui Ele está com uma coloração Bonita Vamos ver se deu certo Pessoal Vamos ver se não está faltando Nenhum Mas eu acho que não Pessoal Terminei Ficou assim Mais um pouquinho Está vendo pessoal Espero que vocês tenham gostado Fernanda Cumpri o desafio Não ficou tão bom Quanto ao seu Mas Consegui cumprir O que vocês acharam Pessoal Se gostaram Deixem o seu like Se inscrevam no canal E compartilhem Fiquem todos com Deus Tchau